Fala galera, Vitinha Terno aqui com vocês e sejam bem-vindos ao veredito, ao meu veredito da personagem Lua Eu consegui testar ela na RTA nos primeiros dias que ela saiu, depois ela foi banida como vocês já sabem Porque o boneco tá muito forte, tá broken, então ela foi banida, pelo menos até o fim da temporada Depois que terminar a temporada dia 15, que é o último dia, aí vai voltar a incomodar muita gente Mas eu consegui testar bastante, infelizmente o registro da RTA é bem curto É bem curto, eu joguei acho que pelo menos 22 partidas Algumas eu consegui usar, outras não, porque ela era banida, às vezes ela era pré-banida Então teve partidas que eu não consegui usar e não dá pra ver muitos registros aqui Eu tenho algumas que ela me proporcionou a vitória, se não fosse ela, provavelmente eu não teria ganho É... teve algumas partidas que eu lutei contra, bem chatinho também Essa aqui, ó, ela é level 50, mano Ela é level 50, deu trabalho, não consegui É... teve algumas outras situações que ela foi banida, igual essa daqui E por aí vai, ainda consegui ganhar, mas... Aqui banida também, bem complicado de usar Espera aí, se eu já tinha visto Banida Essa aqui eu consegui usar Trouxe vitória também É... e por aí vai, galera Foi... teve bastante partida que eu testei o boneco Opa, eu cliquei no mesmo Teve bastante partida que eu usei o boneco É... Essa situação aqui também, por exemplo, eu podia ter usado ela, mas acabou que eu achei Que a Fira ia fazer um trabalho melhor E fez mesmo É... e é isso, galera Essa aqui eu acho que eu nem... foi pré-banida também, ó, tá vendo? O que mais? O que mais? Não, essa aqui eu perdi Essa aqui eu consegui usar também Ganhei Essa aqui já... ela já tava banida, foi ontem Tava jogando só pra não cair mesmo Só joguei uma ontem E aí é isso Beleza, galera? É... então... Esse é o meu veredito É baseado no que eu testei ela na RTA Eu joguei com ela na GVG E joguei, acho que umas... 20 partidas na arena Usando ela Não peguei... não lutei contra ela na arena Ninguém usou ela Pelo menos eu não consegui ver ninguém com ela Utilizando ela na arena Mas provavelmente é uma opção que pode... pode acontecer Dependendo do nível de... É... Da arena que você esteja Pode ser que você encontre ela Não sei Tem que ver Subindo mais o nível aí Pode ser que ela apareça E aí vamos lá Eu vou mostrar a build que eu consegui fazer na minha Eu consegui fazer várias builds pra minha Eu testei ela tanque Testei ela com dano Pra ver se o dano desse doido dela era bom Testei ela de várias formas Testei ela com diferentes artefatos Já indico Quem for usar Vai depender muito da speed que vocês conseguem colocar Tá? É... Eu recomendo Se você não conseguir pegar nem muita vida Nem muita defesa Pra essa build aqui Que eu usei Eu preferi usar Guilding Light Que é o artefato limitado Da Cerise Que é esse aqui, ó Pra quem tiver... Pra quem quiser usar o personagem também, tá? A gente vê como utilizar É... Esse artefato aqui é bem melhor pra ela Pode acontecer Pelo menos no mais 15 Pode acontecer dela não trocar O artefato Pode Infelizmente pode Mas... Faz parte Tá? É... Mas eu... No fim das contas Eu gostei de usar esse Esse daqui E teve uma build que eu fiz pra ela Que ela ficou bem tanque Bem tanque Mas não ficou muito rápida Ela ficou com uns 21k de vida E uns 1600 de defesa Com 200... 263 de speed Eu acho Não tenho certeza agora É... Eu usei o artefato da... Da Laika E gostei bastante também Ajudou muito porque Contra times que não tinha Dispel Essa barreira aqui Acabava fazendo a boa Pra início do turno Mas aí variava muito Contra o time que você tá enfrentando Geralmente era pra... Contra time bruiser Contra time Não muito agressivo Tentando ser agressivo, né? Fez a boa Esse escudo Me defendeu de um... ML Pavel, por exemplo Não... Me defendeu de não morrer, na verdade, né? Porque o escudo foi embora Muito dano Aquele boneco tem Essa build aqui é a build Mais rápida que eu consigo fazer Com status coerente Defesa, vida Eficácia Falta subir isso aqui, ó Pra... Se eu subir isso aqui pra mais... Ainda não tenho Não tenho Vou jogar mais 3 Speed vai pra 2, 8, 1 Já é... É o máximo... Máximo speed que eu consigo fazer Eu até consigo fazer uma maior No anel Eu tenho um anel Essa aqui tem 3 Só que é pouquinho a diferença Que é esse anel aqui Que eu botei No meu Zahack Botei na... Na... Na Vivia rapidinho Porque eu mexi no meu One Shot Banshee ontem É... Mas o problema é que A eficácia fica baixíssima também Então... Não serve de nada Na hora de testar o boneco E... Além dessa build Eu vou mostrar as builds Que eu testei, ó Basicamente foi... Essa daqui foi a última Que eu testei Foi a que eu mais usei E foi a que eu melhor usei É... Precisava de um pouquinho Mais de eficácia Eu diria É... Principalmente se você não for levar Magos com Tagerhel junto Mas... É... Essa build foi a que Melhor funcionou Eu ainda gostei mais Da build mais tank Mas o problema é que Era um pouco lenta Tá? A build era essa daqui, ó Deixa eu mostrar pra vocês Pra vocês terem uma ideia É... Deixa eu botar a build ali A máxima aqui Era esse aqui Com... Se não me engano era Esse aqui? Não Não lembro agora Exatamente qual que era Mas... Acho que era esse aqui Com... Não, acho que era esse aqui mesmo Acho que era esse aqui Com esse aqui Não lembro se era Se essa foi a build tank Não, não foi essa também Mas agora eu não lembro exatamente Os itens que eu usei Mas eu usei Uns itens que ficou com 21k de vida 1.400 1.500, acho De defesa É... E... 2.63 Eu lembro da speed Que ficou 2.63 Mas eu não tô lembrando agora Qual foi a... Qual foi a... O item exato Que eu usei Não lembro agora Mas era em torno Disso aí Tá? Uns 20k de vida 21k Pra quase 1.500 E testei outra build Também Aquela build ali Um pouquinho mais rapidinha Com o anel do Zahack Que tá na vive agora E testei uma build E testei uma build dano Que agora eu não vou lembrar qual era Mas eu lembro que eu usei Esse... Esse colar aqui Pra completar a chance Acho que foi esse colar Com esse anel Aqui mesmo Foi algo Desse tipo aqui Foi só pra testar o dano Mesmo Não tinha nem dano Nem dano crítico Acho que eu nem usei Muito dano crítico Foi só pra testar um pouquinho O dano Deu dano legal Mas... Acho que não vale a pena O kit do boneco Não... Não é pra isso E é isso E é um boneco galera Que vocês vão usar Muito rápido Tá Quanto mais rápido Ela for o melhor Eu tive um pouco De dificuldade de usar Porque contra Times muito rápidos Eu tive que banir Como eu não consegui Botar muita speed Pelo menos 300 de speed Eu tive que banir Han E Lilias Porque eram Os maiores problemas E outro Outro problema Dela era Angélica de luz Também É... Porque Se o cara Botasse uma Angélica de luz Rapidinha Mais rápida Que minha lua Por exemplo A lua não jogava Né? Ficava inutilizada Mas eu cheguei A enfrentar Umas duas Angélicas de luz Que estavam mais lentas E GG A Angélica de luz Não fez nada Então Eu acho que Quanto mais rápida Você conseguir Colocar a sua lua Melhor Tá? Eu diria que 290 Mais Menos de 290 Fica complicado E mesmo com Dependendo do duelo Que você tá jogando Acho que no mestre É mais de boa Você conseguir jogar Com 290 Com essa speed Que eu joguei Eu consegui usar bastante O boneco Cheguei a passar Alguns rams Que eram mais Bruiser Então É O personagem Funciona No mestre Com certeza Mas quando você Começar a subir Passar do mestre Aí eu acho que vai Começar a ficar complicado É Porque Principalmente Lilias e Han Que são muito Rápidos É 300 De speed Que a galera Costuma botar aí Algum Um ou outro Que coloca Ela mais lenta É Mas ela mais rápida É melhor A Lilias No caso Eu acho Na minha opinião Mas A lua Tem várias builds Aí na internet Não vou mostrar aqui Dela Com 314 310 305 E estando Com muita vida E muita defesa Então eu acho que No geral Ela consegue ser Mais opressora Que a Lilias É Não tem Mesma utilidade Eu diria que são Bonecos bem diferentes Mas ela consegue ser Bem opressora Você não consegue Principalmente Se o cara jogar Com Tiger Hell Se o cara joga Com Tiger Hell É muito chato Lidar com essa boneca Tá Muito chato Eu sei porque Eu joguei Contra uma Onde o cara Tava usando O cara botou Dois magos E a lua Eu falei Já Ele vai Burnar É Não adiantou Os dois magos Que o cara botou Tinha Tiger Hell Certeza Porque eu bani um O outro tava de Tiger Hell Então Infelizmente Não Porque o Tiger Hell Nela ignora a resistência Pra quem não Não lembra agora É Então Nem precisa de eficácia Se você for jogar Junto com times Que Que vá ter o Tiger Hell Ali de qualquer maneira Aí você não precisa Da eficácia Só que Tipo no meu caso Como eu não tenho Um Tiger Hell Mais 30 Eu Botei O máximo de eficácia Que eu pude Pra poder Usufruir bem disso Tá É Até porque Esse dois Não ignora a resistência Então Tem chance de falhar O que aconteceu Várias vezes comigo De usar esse dois E o boneco Não dormir O boneco de fogo Não dormir Então Ou de luz Ou de trevas Aconteceu bastante Então esse dois É Não é garantido Ela Pode falhar Mas que pode falhar E O que eu mais gostei Do fato desse boneco É que ele é muito barato Você só precisa Nesse boneco Você só precisa Upar A S3 Só a S3 Na minha opinião Acho que Botar mais 50% de chance De quebrar defesa É É desnecessário Acho que não precisa Tá Porque São só 50% de chance Então Eu sei lá Eu acho que não vale a pena Você gastar Uma Duas Três Quatro Sete Mola agora Pra isso Então acho que E também Que como só aumenta o dano Você E ela não é pra dano Só ignora Então na S3 É a única coisa Que você tem que botar É S3 Tá A única coisa Que você bota Nesse personagem É S3 O que é uma maravilha É só três Mola agora Bem barato Mano É um personagem Muito barato Então Ah E artefatos Eu já falei no começo O dela é muito bom Tá Eu recomendo Pra essa build aqui Que eu fiz Rapidinha Eu achei muito boa Principalmente pra você Jogando junto De um DPS Forte Jogando junto De um Junto de uma De uma É Huayong É Ou um S3 Teve várias situações Que eu usei junto Com o S3 E o cara não E o meu S3 É Bruiser Né Meu S3 É É Lifesteal E lento É Porque eu não consigo Fazer uma build Boa rápida Pra ele Então Fiz ele assim mesmo É Só pra ter como usar E ainda funciona Mata muita coisa É Então Teve vários momentos Que eu usei junto Com o S3 E o Só do cara Não conseguir alvejar O S3 No primeiro turno É Fez muito a boa O cara tava Sem dano em área Então fez muito a boa Esse artefato dela aqui Embora Eu acho Que Essa porcentagem Dela aqui É É um artefato Que no mais 30 É bom É muito Muito bom No mais 30 No mais 15 É complicado Teve vezes que não procur Né É O meu Eu tenho um imprint Eu consigo dar um imprint Aqui Mas vai ficar faltando um monte Né Então Eu deixei aí Assim mesmo De repente aparece um outro personagem Que esse artefato é bom também Aí eu posso usar a cópia Né Não sei Vamos ver Então E aí galera O meu veredito é O personagem é muito forte É muito 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 forte mesmo É Mas eu acho que É um personagem melhor Pra quem joga Agressivo Pra quem joga rápido Eu jogo bruise Então Eu tive dificuldade De encaixar Esse boneco Em algumas situações Algumas situações Eu forcei o boneco E deu o bom O boneco fez a boa Mas em situações Que o boneco Que eu tava enfrentando times Bruiser também Então tipo assim Só que quando você Tá enfrentando time Você é bruiser Você tá enfrentando time bruiser É O cara não vai deixar Essa boneca passar Tá Se ele souber jogar Ele não vai deixar Essa boneca passar Porque Teve várias situações Em que Ele deixou passar E eu ganhei Obviamente Eu não tinha nem como Eu não ganhar Porque A não ser que O RNG favorecesse o cara E as três dela Não pegasse Mas na maioria Das situações Pegou Então O cara não conseguiu Jogar na maioria Das vezes Então É uma boneca Que Na minha conta Ainda funciona E é um personagem Que eu gostei bastante De usar De jogar junto Pelo menos Os primeiros dois dias Até ela ser banida Eu usei bastante Gostei bastante É um boneco Que eu recomendo mais Pra quem for jogar Agressivo Pra quem for jogar bruiser Vai ter um pouco De dificuldade de usar Porque foi o que eu falei A galera vai só banir E tu não vai conseguir usar Tá É E No caso de conta bruiser É Tem que usar Last pick Quarto pick Quarto quinto pick Tá Antes disso Vai se complicar É A não ser que você queira mudar O estilo de draft Do cara Mas No meio do draft Ali Mas Não recomendo É First pick Já não rola É Pra usar ela First pick Ela tem que ser Muito mais rápida Tem que ser 300 pra cima Pra você usar ela First pick Principalmente se você tiver Tag real junto E tem que ter uns 150 de eficácia Pelo menos Tá Porque first pick Dá pra usar first pick Mas o problema Mas o problema É que o cara Pode ter É Um run Mais rápido Uma feira Mais rápido Ou Não a feira não Né Mas um run Ou então Uma lilise E pode complicar O lado dela A não ser que tu faça ela Com resistência Mas aí Outras variações Acho que não vale a pena Os maiores Countes Delas Seria Run Mas eu acho que nem run Porque O run Não vai matar ela Por causa da quantidade De vida e defesa Que ela consegue ter É Mas o maior problema Dela é a Lilias E talvez Uma Angélica Só que a Angélica Mais de 300 de speed Eu acho difícil Difícil ter Difícil ter Difícil fazer Também É Então Eu acho que o maior problema Dela é a Lilias mesmo Porque tem muitas Lilias Que passam do 300 de speed E se você não tiver item Pra botar ela Mais de 300 de speed Só o maior problema Vai ser a Lilias mesmo Tá É Porque a Lilias Vai impedir ela de jogar Com a S2 Muito provavelmente E Basicamente é isso galera É uma personagem Que eu acho que vai servir Mais pra quem é agressivo Pra quem começou agora Começou essa semana Semana passada Um mês De conta só Eu acho que vocês Podem esquipar Tranquilo É uma boneca muito forte É Mas dependendo do Do estilo de jogo Que você está Almejando jogar Talvez não valha a pena Tá Pra agora É Principalmente porque você não vai conseguir usar No começo do jogo Vai demorar bastante Até você conseguir Ter itens Pra usar o boneco É Provavelmente você Já passou um ano aí E a boneca já veio no banner de novo É Ou outro tipo de banner Quem sabe É Mas eu gostei Pra quem aí tem Bala na agulha Ah lembrando que pode ser também que A collab de Rimuru Volte Esse mês Né Porque A collab do Rimuru Vem em outubro do ano passado É Não lembro exatamente o dia Mas foi em outubro Então pode ser Que volte esse mês de novo Não tô afirmando nada Mas pode acontecer E se você não tiver recurso Pra pegar Milim Rimuru Que é importante Pelo menos o Rimuru Você tem que pegar Aí é melhor você esquipar ela Pra guardar Pra pegar o Rimuru Que é mais opressor E vai E o Rimuru Você consegue usar Em diferentes situações Diferente dela Tá A boneca é muito forte Eu gostei bastante É Em alus alto A galera Falou que é Broken pra caramba Eu não tô em alus alto Então Minha experiência nela Foi baseada Totalmente em É No mestre Que eu usei Tá É Ah Lembrando Eu quase esqueci de falar GVG e Arena Broken Tá Esse boneco em GVG e Arena É Mano Muito bom Muito bom Muito bom Muito bom Eu gostei demais Como você consegue Escolher contra quem você vai Usar ela Né Você dificilmente vai usar Em uma situação Que não dá pra Que não dá pra Vencer Né Mas é muito bom Facilita muito Consegue vencer Várias partidas No primeiro turno É Garantir Já Partida no primeiro turno É muito bom Mano Essa personagem aqui Em GVG e Arena É Broken Tá Broken 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 Na RTA É aquilo Né Varia Muitas situações Mas GVG e Arena Eu achei ela Broken Muito boa Mano Gostei demais Tô usando praticamente Tempo inteiro Na Arena E na GVG Eu testei só uma vez Né Foi na sexta-feira Eu testei Tentei usar as três partidas Mas só consegui usar em duas É Três partidas não É Consegui usar em Duas batalhas Né E foi isso É duas partidas Beleza Então é isso galera Quem tem bala na agulha E joga agressivo Pega o boneco Porque o boneco é muito bom Muito forte Pode fazer um diferencial Na tua conta Pode ser o diferencial Pra você Pra lidar com Lilias Pra lidar com Ram Ou pra lidar com Angélica de luz Também E por aí vai Beleza Então é isso Eu espero que vocês tenham Curtido o vídeo Esse é o meu veredito Da lua O vídeo ficou bem estendido Né Bem longo Deixa nos comentários O que vocês acharam Do boneco Vocês conseguiram testar A milagre Esse benção Esse benção aqui Mano A melhor coisa que inventaram Mano Sério Poder testar o boneco Assim Tranquilo É muito bom É muito bom mesmo E Não gasta recurso Né Não gasta recurso A minha Eu vou manter Na benção Por um tempo Ainda Porque Eu tô usando Bastante o boneco Então vou manter Ela aí Por um tempo E seja o que Deus quiser Né É Quando eu tiver Item Pra Item não É item Melhores Pra deixar Ela ainda Melhor Aí pode ser Que eu Que eu tire Da benção E up Ela direitinho E passe Essa benção Pra um próximo Boneco Pra testar Beleza É Quarta-feira Agora Na live É De manhã Vai ter Novidades Provavelmente Né Então quarta-feira De manhã Sete horas da manhã A gente vai estar Lá na live Na Twitch Acompanhando As novidades Pode ser Um possível Collab De Rimuru Chegando Vamos ver É É isso galera Muito obrigado Se vocês terem assistido até aqui Eu sou o Vitinho Vou ficando por aqui Vejo vocês Em um próximo vídeo Fui Aí vira membro Vira membro Que tá chegando vídeo Exclusivo aí Pros membros Valeu Tchau 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 Tchau